Meus amigos, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e muito obrigado. Olha meus amigos, era um rapaz que tinha um sonho de comprar um violão. E certo dia ele conseguiu comprar, juntou o dinheirinho dele, comprou o violãozinho dele, né? E foi pra praça. Quando ele chega na praça, que estava com o violãozinho dele lá, né? Chega um rapaz e falou pra ele, deixa eu tocar. Aí ele falou, mas você sabe tocar? Ele falou, eu arranho. Olha, o rapaz ficou bravo e falou, se você quiser arranhar, compra um violão, porque o meu você não vai arranhar não. Um abraço, fica com Deus.